Mateus 16, do 13 ao 20, dê-lhe de um solo. Mateus 16, do 13 ao 20. 16, do 13 ao 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João, outros o Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou eu? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Perfeito. Perfeito. Mira Pedro. Olha Pedro. Agora Pedro é pescador de homens. Agora Pedro é pescador de homens. Agora é apóstolo. E vem Jesus. E lhe disse-lhe, Pedro, você é um bem-aventurado, porque não te o revelou, nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Isso se ouve muito fácil. Mas o que Jesus disse a Pedro, Ei Pedro, estás ouvindo ao mesmo que eu estou ouvindo. Estás conectado com o mesmo que eu estou conectado. Ei Pedro, o que me fala a mim, Agora está falando diretamente contigo. Sabes o que eu acho que Pedro fez? Diz-lhe a Jesus. Dime um momento. Me dá um momento. Ei Juan. Ei João. Vem. Vem. Oi. Jesus. Jesus. Repete o que o Senhor me disse. A quem eu estou ouvindo? Ao Padre. Ao Pai. Ao mesmo que o Senhor está ouvindo. Já o ouviu, João? Eu tenho rema. Eu tenho revelação. Eu tenho palavra. Eu tenho profecia. Você só fica encostado no peito. Jesus. Volve-lo a dizer. Jesus. Repete de novo. Mas não fez só João escutar. O que foi que o Senhor me deu? As chaves do reino. Tengo as chaves, João. Eu tenho as chaves, João. Olha Pedro. Vem de não ter nada. A uma pesca milagrosa. Uma pesca milagrosa. Pescador de homens. Apóstolo de Jesus Cristo. Escucha ao Padre. Tengo as chaves do reino. Le vão dar um trono dos doze a Ele. Vão dar um trono dos doze a Ele. E possivelmente. E possivelmente. Se siente à direita de Jesus. Pedro não caminha sobre a água. Pedro não caminha sobre a água. Pedro voa. Pedro voa. Quantos tiveram um momento assim? Você vem aqui. Separa Ronnie Oliveira. E ele diz tu. E fala a você. Sim, o da barba. Sim, o da barba. O do cabelo branco. Diz o Senhor. Que ontem você estava dormindo. Enquanto eu te visitei. E diz, levanta o teu telefone. Eu vou te dar um número. Chama-lo. Chama o número. E ele vai te dar o templo. Tudo passa. Tudo acontece. Eu não sei o que esse homem faz. Não sei se é profeta ou espião. Mas escuta. É um grande momento. E eu quero te contar algo. A mim me perseguiram na Guatemala. De tal maneira. Que me queriam prender. Univision. Hizo umas declarações. Fez umas declarações. Incriminatórias contra a minha pessoa. Que nos levou a colocar uma demanda contra eles nos Estados Unidos. Sabe quem me profetizou sobre essa perseguição? Esta beleza que tenho aqui. Não me dói que ele tenha me profetizado sobre essa perseguição. Não me dói que ele tenha me profetizado sobre essa perseguição. E ainda se abençoa a ele com uma oferta. Só comigo acontece essa coisa. Eu recomendo o profeta Rony. Mas sabe quem profetizou a queda dos meus inimigos? E se está cumprindo? O mesmo profeta Rony. Momentos altos? Momentos baixos. Vocês se lembram de uma película com Tom Cruise? Que lhe disse a uma jovem? Que disse para uma jovem? With me. With me. Without me. Comigo. E sem mim. Comigo. E sem eu. Comigo. E assim te diz Jesus hoje. E assim Jesus diz para você hoje. Comigo. Comigo. Sem mim. Comigo. Sem mim. Sem mim. Pedro está vivendo um momento enorme. O que mais podes pedir? Pedro está vivendo um momento maravilhoso. O que mais pedir? Pescador, apóstolo. Conectado com o Pai. As chaves do reino. Não cabes. Não dá. O último que faltava de Pedro é que entraram na conferência. O último que faltaria para Pedro seria entrar na conferência. Com quarenta escudeiros. Conhecem algum pastor assim? Entre o pastor. Entre o pastor. Ele que leva a Bíblia. O que carrega a Bíblia. Ele que leva o saco. O que carrega o blazer. Ele que leva o café. Ele que leva a esposa. O que é isso? Yuhu. Yuhu. Muito bem. Pero mira o que segue agora. Muito bem. Ele está no seu melhor momento. Ele está no seu melhor momento. Mateus 16, 21 ao 23. Mateus 16, 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escrivas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Espere. Jesus lhe disse, Pescador de homens, Jesus lhe disse, Estás conectado directamente com o Padre. Você está conectado directamente com o Pai. Jesus lhe disse, Estas são as chaves do reino. E agora Jesus lhe disse, Sígueme. Siga-me. E de repente Jesus lhe disse, Agora lhe disse, Ei, Satanás, Satanás, Apártate de mim. Para fora daqui. Me estropiezo. Você está me atrapalhando. Você não está enxergando as coisas de Deus. Você não está enxergando as coisas de Deus. Tu miras as de baixo. Você está enxergando as coisas dos homens. Eu me vuelvo louco. Eu fico doido. Ele busca um psicólogo. Procure-me um psicólogo. Es que, mira. Oh, olha só. Se o teu pastor te diz, Se o teu pastor diz, Tienes um grande chamado. Você tem um grande chamado. Tienes unção. Vem, te la voy a transferir. Vem, eu vou te transferir. Vou semear no teu ministério. E de repente alguém na rede social. Diz, Não, você é um enganador. Você é diabólico. Herege. Tu dizes, Ao diabo com o diabo. Mas se é o pastor quem te fala isso. O mesmo que te abençoa. Te envio. Oro por ti. Te vou ungir com óleo. E no outro dia você chega, E te diz, Olá, Satanás. E diz, Oi, Satanás. Sai daqui. Não quero te ver. Tu dizes, O louco sou eu ou o louco é Jesus? Quem era o temperamental, então? Se te lo diz outro, está bem. Se diz outro, tudo bem. É mais, se te lo diz o pastor, Ah, ok. Te aguanta a derrida. Te aguanta a ofensa. Mas se é o próprio Jesus que te diz, Qual das duas é verdadeira? Eres apóstolo? É apóstolo. Ou és o padre? Ou ouve o pai? Ou és o diabo? Ou você é o diabo? E é de tropezo. E é de tropezo. Uma tem que ser a verdade. Ou há um momento em que as duas são verdade. E vocês às vezes se preocupam. Porque o teu pastor um dia errou numa pregação um dia. Leu errado o versículo. E tu dizes, Oi, aqui tem má doutrina. Eu acho que a nuvem se moveu para outro lugar. Eu vou para outro ministério. Ah, o meu tempo acabou aqui. Mas isso não passa no Brasil, não? Agora, isso aqui não acontece no Brasil. Como está Pedro agora? Como está Pedro agora? Quem sou eu? Serei apóstolo? Ou sou o diabo? Ou eu sou o diabo? Ou sou um apóstolo diabólico? Ou sou um apóstolo diabólico? Jesus me disse que não olho para as coisas do alto. Mas ontem disse que eu estava ouvindo as coisas de Deus. Será que o de cima já desceu? O que está acontecendo aqui? E eu acho que João chegou. Jesus? Você pode repetir para Pedro o que você acabou de falar? Jesus, repete de novo. Eu acho que João disse assim para Pedro. Ei, Satan, vem aqui. Vem, Satan. Vem rapidinho, Satan. Não me chame de Satan. O maestro que falou que você é Satan. Você é Satan. Para você não podem dizer nem que você é carnal. E aí, foi espetacular. Essa é a frase. Diga comigo, emoções. Quantas pessoas tiveram emoções estranhas? Quantas pessoas se levantam um dia na manhã e dizem, Este é o dia que fez o Senhor! Aleluia! Quantas pessoas se levantaram de manhã e falaram, Este é o dia que fez o Senhor! Aleluia! E no mesmo dia na noite. E no mesmo dia na noite. Ai, não quisiera viver. Ai, não aguento mais viver. Você se levanta pela manhã. E dizem, este é o dia que fez o Senhor! Aleluia! Sinto a unção! Sinto a unção! Terminar o templo não de 10 mil! Eu não quero o templo só de 10 mil! 100 mil! 100 mil! E na noite você está? Amanhã vou renunciar. Quantos pedros há aqui? Quantos pedros estão aqui? Jesus tratou com as emoções de Pedro. Jesus tratou com as emoções de Pedro. Ele entregou as chaves do reino. E dentro de si pensou. Você gosta das chaves? Agora eu vou te forjar para que você possa usar. Às vezes, Deus te forma antes de te dar algo. Outras vezes, Ele te forma pelo que já te deu. Continua com Pedro. Seguimos com Pedro, amém? Total, agora não sabe quem é. Então, agora ele não sabe mais quem é. Mas não fica aí, Lucas 22, 31. Às vezes, Lucas 22, 31 ao 34. Diz-se também o Senhor, Simão, Simão. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Agora Pedro. Agora Pedro. Se encontra em meio da pior tormenta de sua vida. Se encontra no meio da pior tempestade da sua vida. Ele acabam de dizer que vai ter um trono. Acabam de falar que ele vai ter um trono. Agora vem Jesus e lhe diz, ei. E agora Jesus vem e diz, ei. Pedro, eu quero te contar uma coisa. Estive falando com o Padre. Eu estive conversando com o Pai. E ele me acaba de dizer algo. E ele acabou de me falar uma coisa. Que Satanás. Que Satanás. Eu acho que Pedro, ao ouvir a palavra, ele diz, ah, de novo. Satanás te pediu para cirandar como trigo. Satanás te pediu para cirandar como trigo. Se eu fosse Pedro, eu perguntaria. E o que lhe disseram? E o que falaram? Que sim. Que sim. Mas como vai poder cirandar Satanás? Se tu me dizes que eu sou Satanás. Se o Senhor disse que eu sou Satanás. Eu posso eu cirandar a mim mesmo? Você imagina o nível de confusão de Pedro? Isso é para ficar doido. Mas olha, olha só. Isso daqui é como um amigo. Que chegou e disse, Cash. Eu estou muito chateado com o doutor. Eu disse, por quê? Por quê? Porque me disse que um rin meu está falhando. E depois me disse que eu estou com pressão arterial alta. E eu disse, e como não vou ter pressão alta? Se primeiro me diz que eu vou morrer por causa do rin. E depois você verifica minha pressão. Vai estar alta! Claro que vai estar alta! Você imagina que Jesus lhe diga, ei, ei, ei. Aí você imagina que Jesus lhe diga, ei, ei, ei. Ei, Peter. Ei, Peter. O diabo vai te cirandar. O que faríamos hoje nós com a nossa doutrina de mega super fé? E o que faríamos hoje com a nossa doutrina de mega super fé? Te reprendo, Jesus. Te reprendo, Jesus. Eu não aceito isso. Cancelo. Cancelo. E você pode passar cancelando o que quiser, que vai acontecer do mesmo jeito. Porque quando Deus vai tratar contigo. Porque quando Deus quer te tratar. Ele não vai te pedir licença. Diz, ei, Pedro. Você vai me negar. Antes que o galo cante. Três vezes você vai me negar. Pedro não chorou depois de pecar. Pedro não chorou depois de pecar. Eu acho que Pedro chorou antes de pecar. Ele poderia ter dito, não é possível. Senhor, eu sou capaz de te seguir até a morte. Diz, não, Pedro. Não, Pedro. Você tem que passar por isso. Pedro não foi o mais inestável dos apóstolos. Pedro não foi o mais instável dos apóstolos. Pedro foi o mais instável dos apóstolos. Pedro foi o mais instável dos apóstolos. Porque se Jesus te dizer que você é um apóstolo. Pescador de homens. Ouça ao Padre. Você ouve o Padre. Tens um trono. Tenho um trono. Aqui estão as chaves. E depois te diz, você é Satanás. Apartate de mim. Afasta-te de mim. Me sou de tropiezo. Você está me atrapalhando. Não olhe para o céu. Não olhe para o céu. Você está olhando para a terra. E você vai me negar três vezes. Quando Jesus disse aos discípulos. Vocês querem ir também? Foi Pedro. Foi Pedro. Ele que lhe disse. A quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Dáselo forte ao rei. Você fica surpreso com Pedro caminhando sobre as águas? Te dou um verso mais surpreendente. Eu vou te dar um versículo ainda mais surpreendente. De que Pedro caminhou sobre as águas. Depois de tudo aquilo que ele viveu. O que mais duro viviu Pedro. O mais duro de Pedro viver. Foi a formação que ele teve de parte de Jesus. Mas em Atos capítulo 2. Diz a Bíblia. E Pedro. Se colocou de pé. E Pedro. E Pedro. Se colocou de pé. Se colocou de pé. Se colocou de pé. Pedro se colocou de pé. Se colocou sobre seus pés. E creio que pensou. E eu acredito que ele pensou. Não importa o que tenha passado. Não importa o que aconteceu. Não importa o que pensaram Aqui sigo de pé Aqui sigo de pé Aqui estou de pé Aplausos forte ao rei dos reis Eu vou profetizar algo Se jamais você tirar a fé de Jesus Se não tirar a fé de Jesus Se você não tirar o teu olhar dele Você terminará de pé Sem importar o que você passe, você vai permanecer de pé Isso é o que eu mais admiro de vocês dois Porque vocês souberam viver os momentos mais gloriosos E souberam viver os momentos mais baixos Mas continuam de pé E seguís de pé E seguís de pé E seguís de pé E seguís de pé E você continua de pé E seguís 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 de pé E seguirás de pé Aguantar os momentos baixos Aguantar os momentos baixos São os únicos que te darão o caráter Para aguentar os momentos altos Nadie soporta a honra Ninguém soporta a honra Sem aguentar a humilhação E influential Gecitu E seguís de pé E seguís de pé E seguís de pé